neste Natal. Ela foi uma das beneficiadas da campanha Natal da Gente, promovida pela Rede Tambaú de Comunicação, em parceria com a Facene Famene e a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Só a Igreja Adventista conseguiu arrecadar quase duas toneladas de alimentos. No momento eu estou sem trabalhar e Deus mandou essa bênção para a minha casa e se ele mandou, porque ele se responsabiliza, ele sabe de todas as coisas. A entrega de parte dos alimentos adados aconteceu na Igreja Adventista do Sétimo Dia, do Bairro do Cristo Redentor. Essa entrega é realizada, uma parte na nossa igreja, a comunidade Rangel e Cristo e demais igrejas, nós mandamos para as igrejas fora, de Mata Redonda, Igreja de Mugurinhê, Alhandra, então muitas igrejas são beneficiadas com esse trabalho. Eu acho que é o momento mais importante da campanha, quando a gente entrega, quando a gente vê os sorrisos, é quando a gente realmente vê que a gente vai levar o Natal para a mesa das pessoas. Então, assim, esse momento é muito emocionante, é muito lindo. Iago Kennedy, conversamos por diversas vezes desde o início da campanha na edição desse ano e ao longo dessa trajetória que a gente tem de parceria da TV Tambaú com todos vocês. importante demais chegar nesse momento, né? Que é efetivamente a entrega do alimento para estar precisando. Eu acho que é o momento mais especial, missão cumprida, né? Conseguimos, a gente sabe que foi um ano difícil para todo mundo, todo mundo está retornando agora, né? Obviamente, todo mundo está conseguindo reerguer e a gente só tem a agradecer e já deixo o convite especial para o próximo ano, quem puder ajudar e aí a gente consegue reverter nisso aqui, ver alegria no rosto das pessoas. Isso é o mais importante, é o mais especial. Isso mesmo. Renato, chega cá, vem para cá, para pertinho da gente, porque ele representa essa importante associação, Caminho da Esperança e traz esperança para as pessoas, né, Renato? Esse tipo de ação, esse tipo de campanha. Muita esperança para mais de 1.500 famílias beneficiadas. E lembrando que a facena está com a gente não é só no Natal, é o ano todo. Com o Centro de Saúde, assessorando a associação, tem o Nupéia, sempre está pronto a ajudar a comunidade. Hoje, nós estamos em toda a Grande Valentina e a facena está com a gente, abençoando esse povo, levando esperança para quem mais precisa. Já de volta, beijo para tu que está aqui acompanhando a gente. Deixa eu mandar, fazer um agradecimento. Mostra para cá a nossa árvore.